Eu vou fazer aqui o assunto pra mesa toda, porque a gente tem pouco tempo pra terminar, tá bom? Então eu vou pedir pra gente concluir rapidinho. Lili, vou perguntar pra você como mulher, depois eu passo pro Negão e pro Capês. Só pra você entender, em 2003, eu cobri a invasão do Carandiru. Carandiru que depois virou livro, que virou vídeo, que virou filme, etc e tal. E a verdade, eu acompanhei lá, nua e crua. Quero contar pra vocês que não há novidade nesse caso. Estão abismados? Desde sempre, desde sempre acontece esse tipo de troca, de coação e de uso das mulheres. E agora, pra inovar, nós temos também a questão dos homossexuais. Eles também estão abusando dos filhos. Eles também estão abusando daquelas pessoas que se mostram ali homoafetivas. E aí, eles também, desejando esse tipo de relacionamento, eles estão fazendo de presas. Filhos e parentes de presos. Então, assim, ó, sabe o que? Pra concluir, pra dizer o seguinte, o Estado faliu nesse quesito. Desde sempre eu digo, tem que privatizar, claro, com o olhar do Estado, fiscalização do Estado. Mas dizer que o Estado deu conta, nós estamos falidos e faz tempo. Concordo com você, Liliane. Negão, qual a sua opinião, por favor? Minha opinião é muito simples. Quando eu cresci, ouvindo uma máxima da minha mãe, que era o seguinte, se você se meter com droga, se você se meter com crime, você tá fora de casa. Eu jamais vou buscar você em Biqueira, eu jamais vou buscar você em Cracolândia, eu jamais vou buscar você em delegacia, eu jamais vou buscar você na cadeia. E pras minhas irmãs, a conversa não só era essa, como era também. Se você se meter com vagabundo, você vai se meter sozinha. Você esquece que você tem família, você esquece que você tem mãe, você esquece que você tem pai. Todas essas mulheres sabiam no que estavam se metendo, muitas delas estão sendo agora coagidas, porque caíram nessa de achar que o cara era um bandido bonitinho, um bandido que com ela seria diferente. Mas não, no final das contas, os caras que estão deixando suas esposas, suas mães, suas irmãs serem abusadas, eles não passam de covardes. Se não quis cometer o crime, então segura a bronca como homem. Vai sofrer dentro da cadeia? Você vai sofrer de qualquer jeito. E não é só isso, também elas têm que levar o jumbo também, às vezes, de outros presos. Capês. Bom, isso aí é reflexo do Estado que ignorou esse problema no sistema carcerário, sobretudo do início dos anos 80 pra cá. Dentro do presídio formaram-se perigosíssimas organizações criminosas. Na década de 80 dizia-se, não, ali é um depósito, joga ali e deixa. O que ocorreu, a consequência foi isso. Nós temos hoje no Rio de Janeiro, principalmente, o Comando Vermelho, em São Paulo, já se irradiando pra todo o país, o primeiro comando da capital. Daqui, que é o PCC, daqui eles irradiam e planejam golpes, sequestros. E o que é pior? Eles estão se profissionalizando. Eles estão legalizando o dinheiro sujo proveniente do tráfico e de outros crimes. E isso é um reflexo. Ou o Estado começa a prestar atenção nisso. E também equipe os seus órgãos de controle, Ministério Público e Polícia, pra combater essas organizações criminosas, ou vamos continuar fingindo que ele não existe?